Olá, estou aqui para convidar você a participar de mais uma jornada da EAD freiriana, Mestres do Amanhã. O docente é o professor Moacir Gadotti. Mestres do Amanhã é uma jornada que está sendo oferecida em celebração, rumo à celebração, do centenário de Freire. Venha conosco pensar, discutir, refletir sobre os Mestres do Amanhã. Como nós, educadores, podemos ser fazedores do futuro com o qual sonhamos. Participe, inscreva-se, divulgue, convide um amigo para participar. Tenha conosco Jornada Mestres do Amanhã. Um abraço, será um prazer contar com você nesta nova jornada. Muito obrigada.